Fala galera, todo mundo na paz do Senhor, galera hoje vou estar fazendo um vídeo para vocês, primeiro dia que eu estou trazendo a Rox e a Queen para o veterinário, vai estar fazendo o exame de fezes delas, para ver qual verme que elas devem estar, se tem ou se não tem, a gente vai estar sabendo agora, fazer exame de sangue, dar mais uma vacina nelas, que cada uma delas está com 3 meses, Rox está com 3, a Queen está com 3 meses também, a diferença de idade da Queen com a Rox são 8 dias só, aí está aí minhas meninonas aí, vamos estar tirando ela do carro aqui galera, mas ela já fica doida, não, 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 Queen, está mostrando a vocês a bagunça como é que é galera, espera aí, Queen, não, Queen não, é muito bom galera, o Rox está doidona aqui galera, estou aqui pegando com uma mão só aqui, só para vocês verem como é que é correria, vou mostrar para vocês, espera aí filho, não, 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 come on filho, beleza, peguei, vamos filho, aí está as meninonas aí galera, essa porta do carro aqui, tem as molecas que lindas demais, né filho, olha aí, hoje é a primeira vez que eu vou levar ela galera, eu vou estar mostrando para vocês o peso delas, como é que vai estar cada uma delas, né, o peso, né, e vou estar mostrando para vocês aí galera, quanto que fica aqui para estar trazendo o seu animal aqui nos Estados Unidos, quanto que fica, não é nada barato não galera, vou estar mostrando para vocês aí, vou tirar foto do papel de cada uma, né, o valor, ou talvez vai vir tudo junto, mas vou ver que eles tiram foto delas e tudo, aí eu vou estar tirando foto, vou estar tirando foto do peso, se der eu vou fazer um videozinho lá dentro, meio disfarçado, né, porque eles não gostam, mas dá para fazer, e está aí mesmo molecona aí, coisa linda demais, essa aqui é Queen, Roxy, galera, muito top demais essa cadela, viu, muito linda, muito grande, vamos ver o peso de cada um aí, e aqui galera, eu trouxe fezes de cada uma, né, para estar fazendo o exame aí, que eles pedem, né, e é importante para a gente estar sabendo aí, como é que o animal está, que está tudo bem, né, aí olha aí as meninas, e hoje é o primeiro dia delas aí no veterinário, beleza galera, então é isso aí, segue o vídeo aí, todo mundo na paz, o Senhor, que Deus proteja todo mundo, dê uma boa semana para todos, estamos juntos, e eu vou estar mostrando aí, foto delas aí, e quanto que ficou, o que tratou delas, e qual a injeção que deu nelas aí, beleza galera, fui, abraço. Tchau, 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 tchau. Fala galera, como prometido, né, vou estar mostrando para vocês aí, né, como é que foi aqui, o tratamento aqui da Roxy e da Queen, e vou estar mostrando para vocês aí, os remédios e os valores que ficou aqui, para vocês estarem tendo uma noção aí, beleza galera? Então vamos lá galera, esse aqui é da Roxy, ficou 168,51 centavos em dólares, né, e aqui está todo o procedimento que foi feito, né, e aqui está os remédios, né, um é para a Roxy, o outro é para a Queen, e aqui tem mais dois comprimidos, um para cada uma, está aqui, e vamos mostrar aqui para vocês aqui, a da, da, da Queen, então está aqui da Queen galera, também é a mesma coisa, né, está ali Queen, está aqui o valor aqui, né, 164,91, essa foi a primeira vez que eu trouxe eles, elas, e aqui está o valor total aí galera, 369,57 centavos, a primeira visita das minhas cadelas no veterinário, então é isso aí galera, só para vocês terem uma ideiazinha aí, de quanto que fica, né, mais ou menos aí, e daqui duas semanas eu tenho que trazer elas de novo, né, deve que vai ficar mais ou menos esse valor outra vez, daqui umas duas, três semanas, beleza galera, então é isso aí, abraço, fui! Tchau, 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 Tchau,